Oi, oi, galera! Tudo bem com vocês? Chegamos na terceira e última parte do nosso roteiro de seis dias em Buenos Aires. Nesses dois últimos dias nós fizemos bastante coisa, então fiquem atentos porque eu vou dar várias dicas muito legais aqui, hein? E eu inclusive vou aproveitar para colocar na descrição do vídeo tudo que a gente precisou apresentar para poder entrar na Argentina, tá? Mas bora lá para o nosso roteiro! Nós fomos a pé até o Palácio do Congresso Nacional, que é um dos edifícios mais bonitos e mais suntuosos de Buenos Aires, galera! Saindo do Palácio, nós seguimos de Uber para o nosso próximo destino, o Puerto Madero. A viagem custou 390 pesos. Gente, Puerto Madero ganhou meu coração! É um bairro muito lindo, lotado de restaurantes e tem aquela vibe gostosa que dá vontade de sentar ali e ficar o dia inteiro curtindo, sabe? Em São Paulo, quando você não tem reserva para algum restaurante, a mãe é você chegar cedo no lugar que aí provavelmente você vai conseguir uma mesa. Em Buenos Aires foi a mesma coisa, gente! A gente recebeu indicação de uns amigos para ir no restaurante Cabanha Las Lilas e ele abre meio-dia. Então, um pouco antes de meio-dia, já estávamos lá na porta. E deu certo, viu? Conseguimos sentar em uma mesa maravilhosa! Mas, se vocês não quiserem chegar tão cedo, eu vou deixar o link da reserva para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? É mais garantido! O Cabanha Las Lilas fica bem em frente a um dique do Rio de la Prata, ou em português, Rio da Prata. Ele é muito agradável, gostamos muito do atendimento e uma coisa que a gente notou em Buenos Aires é que quase todos os restaurantes, assim que você senta, já servem uma entradinha por conta da casa. E lá, no caso, foi uma cesta de pães com alguns molhinhos para acompanhar. O Las Lilas é um restaurante especializado em parrilha. E para variar só um pouquinho, nós pedimos Zorro de Bife e medalhão de filé. E de guarnição, foi purê de batata e cebolas assadas. A carne, gente, estava maravilhosa! Derretendo na boca! Muito bom o Las Lilas, viu, gente? A gente recomenda demais e fora a vista que ele tem, né? A nossa conta lá deu 17.450 pesos. Bom, e depois do almoço, nós fomos dar uma caminhada pelo bairro. Logo que você chega, você já se depara com uma ponte branca no meio de um dique do Rio da Prata. Essa ponte se chama Puente de la Mujer, ou Ponte da Mulher. Ela é uma ponte para pedestres e ela também é giratória, que permite a passagem das embarcações. Mas, infelizmente, na época que estávamos lá, que foi em julho de 2022, ela estava reformando. E pelo que lemos, foi a sua primeira reforma integral. O formato dela foi feito dessa forma para representar a imagem de um casal dançando tango. E ao lado da ponte, é possível ver situados também dois antigos navios de guerra que foram convertidos em museus. À medida que você vai caminhando, você vai encontrando diversas opções de restaurantes e barzinhos para você comer lá em Porto Madeiro. Tem opções para todos os bolsos e todos os gostos. Mas assim, gente, quem vê Porto Madeiro bonito desse tanto, não imagina que não foi sempre assim. Essa região já foi muito abandonada e não era considerada uma área nobre de Buenos Aires. No final do século 19, a América Latina vivia o auge do modelo agroexportador e existia a real necessidade da existência de um grande porto para que a Argentina pudesse exportar a sua produção para os países da Europa. Aí, em 1882, o governo da Argentina contratou o engenheiro Eduardo Madeiro para ser o encarregado da construção de um porto em Buenos Aires. E aí surgiu o Puerto Madeiro, mas as obras dele foram concluídas somente em 1898. No entanto, uma década após a inauguração do porto, as instalações do porto se tornaram obsoletas devido ao surgimento de grandes navios cargueiros. Com isso, minha gente, o Puerto Madeiro acabou ficando cada vez mais desvalorizado e, como consequência, infelizmente se iniciou o processo de degradação das suas redondezas. Mas nem tudo estava perdido. Em 1989, foi assinado um ato de constituição com a finalidade de transformar a antiga área portuária em um novo bairro por meio de uma parceria público-privada. Esse ato determinou que a prefeitura de Buenos Aires seria a responsável pela regulamentação do desenvolvimento urbano do setor. E aí começou a dar bom, gente. Até a prefeitura de Barcelona se envolveu no projeto de revitalização da área e a transformação de Puerto Madeiro em bairro foi a maior obra do gênero realizada na América Latina até então e contou com um investimento total de cerca de 1 bilhão de dólares por parte do estado. É em Puerto Madeiro também que se encontra o cassino de Buenos Aires. De acordo com a Constituição Argentina, é proibido cassinos ou casas de jogos de azar no país. Mas aí, para esse cassino poder existir, alguns empresários e advogados tiveram a ideia de fazer um cassino em um navio ancorado ao Puerto Madeiro, ou seja, na água, fora do solo argentino, tornando assim ele legal perante a lei. Pois é, minha gente, o povo dá um jeito para tudo, né? Então, hoje, o edifício que você vê do lado de fora é somente a recepção do cassino, o hall de entrada. O cassino mesmo fica dentro do navio atrás dessa edificação. Infelizmente, é proibido tirar fotos ou filmar lá dentro do cassino. Então, eu só consegui filmar para vocês essa entrada mesmo. Mas assim, quando você entra no cassino, não dá para ter noção que você está dentro de um navio. São vários andares e várias salas lá dentro, a maioria com aquelas máquinas caça-níqueis. A entrada do cassino é gratuita e ele fica aberto 24 horas por dia, todos os dias. E você pode entrar só para conhecer o local, não é obrigatório jogar. Bom, galera, depois do cassino, nós fomos para o hotel descansar um pouquinho e nos arrumar para o próximo destino, o Rooftop Trade Sky Bar. Lá foi o mesmo esquema do almoço, gente. Nós não tínhamos reserva e chegamos cedo para conseguir mesa. Então, se vocês quiserem chegar mais tarde e com a certeza que vão conseguir mesa, eu já vou deixar o link da reserva na descrição do vídeo para vocês, hein? A gente conseguiu sentar, mas foi no balcão do bar. As mesas já estavam cheias porque o pessoal gosta de chegar mais cedo para poder pegar o pôr do sol. Esse Rooftop é considerado um dos melhores de Buenos Aires. E tem mesas tanto no andar que a gente ficou, que é o 19º, quanto no Rooftop mesmo, que é o mais concorrido. E eu vou mostrar ele para vocês já já. Essa parte que a gente ficou era toda fechada, mas tem janelas nela todinha, então a vista já é sensacional. O bar em si é muito bonito. O nosso jantar junto com o vinho ficou 4.200 pesos. Depois que terminamos de comer, subimos para o Rooftop para mostrar para vocês como ela é em cima. A vibe lá de cima é diferente da vibe lá do andar que estávamos. Lá em cima tem uma pegada mais de balada, tem até DJ. Lá embaixo é mais tranquilo e com uma pegada mais de restaurante do que de bar. Então tem opções para públicos diferentes e eu achei isso bem legal. A vista lá de cima é surreal, gente. Eu acho que no vídeo não dá para captar tanto, mas ao vivo era de tirar o fôlego, era muito bonita mesmo. O Trade Sky Bar, além de estar no edifício Comega, que foi o primeiro arranha-céu de concreto armado de Buenos Aires, ele se destaca dos demais rooftops da cidade, pois está bem no centro. O que proporciona uma vista de 360 graus dos principais pontos turísticos da cidade. Vale a pena conferir. E é isso, minha gente. Terminamos então com essa vista maravilhosa mais um dia do nosso roteiro. E você piscou e já chegamos no nosso último dia em Buenos Aires. Ai gente, eu queria ter ficado mais tempo lá, viu? Nós amamos a cidade, tem muita coisa legal para fazer, valeu muito a pena. Mas bora lá. Nós fomos a pé para a nossa primeira parada do dia, que foi o edifício da Galerias Pacífico. Gente, é um shopping lindo e mega luxuoso que fica ali na Calier, Florida. Sem dúvida, esse é um dos shoppings mais bonitos que nós já conhecemos. Então mesmo que você não vá fazer compras, vale a pena conhecer e admirar toda a sua beleza, tanto por fora quanto por dentro. O edifício foi construído no século 19. O objetivo era construir um lugar que oferecesse as últimas tendências da moda mundial em uma localização privilegiada. Só que aí teve uma crise econômica e o edifício foi vendido para a Ferrovia Buenos Aires ao Pacífico, que passou a ter seus escritórios funcionando no local. Assim, em 1945, o shopping passou por uma remodelação para separar a galeria comercial do edifício dos escritórios da Ferrovia. Nessa remodelação também foram incluídas as pinturas na cúpula central, que são declaradas Patrimônio Cultural da cidade. E aí, em 1989, o edifício da Galeria Pacífico, que possui grande importância histórica e arquitetônica, foi declarado Patrimônio Histórico Nacional. Hoje, vocês vão encontrar uma gama enorme de lojas internacionais lá dentro e, com certeza, além de ser um enorme centro de compras, é também um polo cultural e histórico da capital argentina. Vale muito a pena conhecer, gente. E, meus amigos, depois que nós saímos da Galeria Pacífico, nós andamos pela Califlorida para comprar vinhos. A loja que nos indicaram foi a Ligier. Gente, para quem gosta de vinho, vale a pena demais comprar vinhos em Buenos Aires. Os melhores vinhos argentinos no Brasil são extremamente caros. E lá a gente toma qualquer dia, normalmente, porque os preços são surreais. Ainda mais com o câmbio que a gente conseguiu. E essa loja Ligier tinha todos os vinhos que a gente queria e os valores eram muito bons. E depois que nós saímos da Califlorida, nós continuamos a pé e fomos caminhando até o Teatro Colom. Sobre o teatro, vocês vão ter duas formas de comprar ingresso. Ou compra com antecedência pelo site, que eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Ou você vai bem cedinho, às 9 horas, lá na bilheteria e compra para o mesmo dia. Eles não vendem na bilheteria para outro dia, gente. Somente para o mesmo dia. E os ingressos do dia acabam super rápido. Então tem que ir cedo mesmo, viu? Cada ingresso custou 3.800 pesos e já inclui a visita guiada. A visita pode ser tanto em espanhol quanto em inglês. Localizado no microcentro, ali pertinho do obelisco, o Teatro Colom é a principal casa de ópera de Buenos Aires. Acusticamente, ele é considerado um dos 5 melhores teatros do mundo. Gente, é surreal. De verdade, vocês não tem noção da beleza desse lugar. Até o piso no foyer é impressionante. Feito de um mosaico bem pequenininho, com cada pecinha colada uma por uma à mão. Os vitrais, os mármores, os detalhes em ouro, os lustres, gente, tudo é de cair o queixo mesmo. E se vocês derem sorte, na época que vocês forem em Buenos Aires, pode estar em cartaz uma ópera lá no Teatro Colom. Então eu recomendo muito vocês darem uma olhada e tentarem reservar para assistir a apresentação. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única. Quando nós fomos, o pessoal estava ensaiando uma ópera que vai estrear em breve. Então, por causa disso, eles estavam fazendo testes de luzes dentro do teatro, que era a parte que a gente mais queria ver, gente. Infelizmente, quando entramos lá, estava tudo escuro e a gente não podia nem ligar o flash para não atrapalhar os testes de luzes que eles estavam fazendo. Então, a gente não conseguiu nem ver e nem filmar absolutamente nada lá dentro. Mas enfim, né gente, já valeu a visita só de conhecer as partes externas ao teatro, que são maravilhosas. Depois do teatro, nós fomos conhecer um restaurante que também foi indicação de uns amigos nossos. Ele fica meio escondidinho e um pouquinho longe do centro e tem uma vista maravilhosa para o Rio da Prata. Parece até uma costa marítima quando você chega lá, é bem bonito mesmo. Esse restaurante se chama Garibaldi e o nosso Uber para lá custou 870 pesos. Ele fica em Puerto Norte e para chegar até o restaurante, você passa por um grande cais com vários barcos atracados. Primeiro, você entra no bar, que durante o almoço estava vazio e lota mais no período noturno. Depois de atravessá-lo e passar por uma adega, você chega no ambiente do restaurante. E eu juro para vocês que parecia que a gente estava dentro de um barco, gente. Ele tem várias janelas e onde você olhava, você via o Rio da Prata. E o ambiente interno era super aconchegante, muito legal mesmo. Gente, sério, é muito bonito lá. E é claro que a gente pediu o nosso tradicional vinho tinto. E sobre a comida, são sabores mediterrâneos com toques orientais e latinos, que é como eles definem o perfil da cozinha proposta. E a nossa conta final deu 5.980 pesos. As portas ao fundo se abrem para um deck exterior, também sobre a água. Ideal para desfrutar uma tarde bem gostosa e curtir um pôr do sol. A parte do restaurante estava bem cheia quando a gente chegou. Então eu aconselho vocês a fazerem reserva se quiserem comer lá. E como de costume, eu vou deixar o link para fazer a reserva aqui na descrição do vídeo, tá? E gente, a gente tentou gravar um conteúdo para vocês lá no deck, mas olha, o vento não deixou. Não tinha um fio de cabelo que ficava no lugar. Mas olha, valeu demais a experiência. É um restaurante maravilhoso que a gente indica demais para vocês. E depois desse almoço sensacional, nós voltamos para o hotel para fecharmos as malas, já que no dia seguinte nós íamos embora bem cedinho. E por fim, a nossa última parada em Buenos Aires foi no Rooftop Alvear, que fica dentro do famoso Alvear Palace Hotel. Eu filmei um pouquinho do hall de entrada do hotel para vocês verem como ele é. E ele é bem clássico, bem tradicional em Buenos Aires e fica no bairro da Recoleta. E, gente, antes de falar desse Rooftop para vocês, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e dar like nos vídeos, hein? Eu fico muito feliz com a interação de vocês e os feedbacks também. Mas voltando ao Rooftop, ele não é muito grande, então é necessário fazer reserva. E ele só abre de quarta a sábado. Vou deixar o link da reserva aqui para vocês. A vista dele é bem bonita e o lugar em si é muito agradável. Nós pedimos empanadas tradicionais para acompanharem um vinhozinho e depois um trio de sobremesas que estavam deliciosas também. Ao todo, a conta deu 5.100 pesos. E agora, gente, para tudo que eu vou dar uma dica de como economizar muito no Duty Free de Buenos Aires. Em todos os Duty Frees, você pode reservar com antecedência pelo site deles os produtos que você quer comprar. Porque aí você já ganha 20% de desconto. Agora, além disso, os pesos que você ainda tiver em espécie, você pode trocar no Duty Free pela cotação oficial do dólar. Ou seja, se você pegou uma cotação tão boa quanto a nossa lá em Buenos Aires, no Duty Free você vai pagar metade do que você pagaria em dólares nos produtos. Anota essa dica aí, hein, gente? E é isso, galera! Terminamos mais uma viagem incrível. E foi um prazer compartilhar ela todinha com vocês. Um beijo enorme e até a próxima viagem!